Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso canal e a nossa recuperação, a nossa volta aos vídeos semanais aqui no YouTube aqui no meu quase estúdio ainda, porque na verdade ainda estou remontando tudo a minha mudança ainda não chegou e talvez muita coisa ainda mude mas de qualquer forma já estou de volta ao Brasil com muita coisa acontecendo eu vou dando as novidades aos poucos, porém o mais bacana e o mais legal para falar para vocês aqui hoje é que conforme prometido anteriormente hoje é a estreia da nossa websérie Como o Bicho Pega a websérie que vai mostrar o passo a passo com uma visão muito interna tipo você estar ali no estúdio junto com a gente de como foi todo o processo de manufatura do meu disco O Bicho Tá Pegando essa websérie estreia hoje, o primeiro episódio, vão ser episódios semanais mas eu estou fazendo somente hoje essa cabeça especial para falar para vocês um pouco de como é que é essa websérie na verdade o meu brother Rafael Holanda é o cara que foi com a gente para dentro do estúdio documentou tudo, filmou e depois também editou, deu todo esse tratamento estético assim com uma visão artística muito especial que ele tem essa websérie traz vocês para dentro do estúdio, não só para dentro do estúdio de gravação mas também do processo de ensaio para gravar, explica também um pouco de como é o processo pós gravação, mixagem, masterização, tem tantas informações técnicas para o pessoal que se amarra nisso né de equipamento, de como é que foi feito etc e tal e tem também outras informações no aspecto muito mais artístico pessoal que eu acho que também vai interessar para uma galera que não é tão técnica né sobre onde é que vem inspiração para as músicas, como é que você dá nome para as músicas como é o processo de desenvolvimento do repertório de ensaio né tem um pouco de gosto para todo mundo, eu espero que vocês curtam como eu falei, essa cabeça vai ser somente nesse primeiro episódio nos outros a gente vai entrar direto para a websérie então eu deixo aqui já um lembrete para vocês, para cada capítulo sempre ficarem ligados e repetir aquelas ações todas que eu peço sempre que é você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos porque é muito importante, eu espero que vocês curtam muito a série comentem aqui embaixo comigo e a gente vai estar sempre trocando essa ideia por aqui pelos comentários beleza? então venham comigo e acompanhem o processo de como foi gravado O Bicho Tá Pegando na websérie Como O Bicho Pega curtam muito e até a próxima semana o início de tudo é sempre uma coisa meio infantil no melhor sentido da palavra assim da pureza, do sentimento, do impulso inicial o que te levou a fazer isso? bom, é o seguinte, eu toco desde que eu me entenda por gente a minha família sempre teve muita música tocando e foi muito natural para mim que isso me levasse a querer tocar assim, de um modo geral, todo mundo que... quase todo mundo que eu conheço que eventualmente trabalha com música, que virou músico começou como eu e como todo mundo tocando em bandinha e querendo ser banda, querendo ser um artista eu quero ser o... sei lá, o John Lennon ou o Gilberto Gil eu quero estar tocando ali e eventualmente uma coisa leva a outra e você eventualmente pode começar a trabalhar como músico foi mais ou menos o que aconteceu comigo eu comecei com banda, uma banda, outra banda tive o Buana fez um certo sucesso teve música na novela trabalhamos, excursionamos então eu era artista e quando o Buana acabou é que eu comecei a ser convidado para trabalhar com música e fui entrando na vida de músico acompanhante temos a presença do nosso querendo Pini Brandão meu amigo Pini Brandão aplausos aplausos A minha dificuldade inicial que me levou a demorar muito para dar o primeiro passo foi justamente porque eu tinha uma gama muito diversa de coisas que eu fazia que eu compunha, né? porque eu tenho uma gama muito diversa de músicas também que eu ouço, né? Robertinho de Recife Tower of Power Hermeto Pascual de Korea eu gosto de trabalho mais pop dance até a coisa mais extravinsky, estranha ou rock troncho, Frank Zappa Jimmy Hering Oz Noi Gilberto Gil tudo muito bagunçado assim no que eu escuto e a consequência mais natural disso é ficar meio bagunçado para sair e eu achava que isso teria que ser uma coisa definida que tipo de artista eu sou e isso foi só me atrasando então quando eu comecei a trabalhar como músico acompanhante que é o que eu faço basicamente há, sei lá, quase 30 anos da minha vida esse artista ele fica durante esse período todo meio que latente com alguns lampejos mas efetivamente eu enquanto artista fico alguma coisa guardada e nesse processo do artista dentro do armário eu fui juntando material, né? eu organizei as coisas e falei assim bom, eu tenho basicamente aqui um lado meu que é instrumental que é essa coisa mais jazz rock mais, né? Jeff Beck e tal eu tenho um outro lado meu pop, rock, cantado e um outro lado que é mais acústico no momento que eu consegui definir esses três universos eu falei assim, ah, quer saber? então pra que tanta exigência de o que que eu vou fazer? eu vou fazer todos na verdade assim pra ser justo com a minha megalomania eu queria lançar um álbum triplo, né? tipo um de Stoxy abrir aquele vinil de três discos tinha um instrumental um outro pop rock cantado um outro folk assim mas tipo assim me bota numa cabeça de força, né? calma aí e aí e aí e aí e aí quando eu comecei então a juntar as pessoas com quem eu achei que eu queria fazer isso isso me pareceu muito natural de começar pelo disco instrumental a primeira vertente a ficar mais amostra, mais exposta é talvez a que seja mais fácil das pessoas reconhecerem em mim que é do instrumentista, né? é meio que quase que uma praxe assim do músico que trabalhou a vida inteira como músico acompanhante, né? o Figueiro quando ele grava o disco dele instrumental ele chama rigorosamente todo mundo com quem ele já tocou em cada faixa uma formação diferente eu acho que por um lado isso faz muito sentido é uma forma de você celebrar toda a sua trajetória musical e acho até que talvez alguns músicos com quem eu toquei na vida tivessem um determinado som que fosse mais específico pra uma faixa minha porém a base da minha formação, da minha criação é uma base de banda, que é uma coisa que eu sempre curti e pra que o disco todo soasse com uma certa unidade o solo do trombone, que ele tinha posto tantas opções de solo ali pra mim, né? e tinha uma que ele, no final, ele fez uma frase muito doida e no final ele errou ai eu falei, esse A é muito bom eu peguei o outro trecho do solo dele, que é o que tava valendo mas eu peguei aquele A da frase errada só o A e botei entre uma frase pô, ficou legal pra caramba, porque ele tem, são dois coros, né? ele tá todo eu acho que assim, o prazer que tá vindo disso tudo é saber que o resultado, tipo assim, foi muito além da minha expectativa, sabe? eu já achava que tava tudo bom antes e na verdade eu não sabia o que podia ser bom como tá sendo tudo é um processo de prazer pós-coito sei lá atimei ia atimei